Fala, galera da Aquarismo e Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite! Boa madrugada, galera! Hoje a gente vai falar do Acará Severo, que é esse cara aqui, ó. Esse é uma fêmea, tá? Mas já já vou falar um pouquinho mais desse bicho. Antes de mais nada, eu queria falar pra você do curso Aquarista de Sucesso, curso que tá bombando na internet. E, Marcos, pra quem que é esse curso? Esse curso é pra você, que não sabe nada, que já sabe alguma coisa ou que sabe muito. Porque o curso, ele vai desde o básico até o aprofundamento. Ele vai te dar toda a base teórica, todo o suporte pra você iniciar bem no aquarismo, minimizando perdas e permanecer bem no aquarismo. E pra você, à medida que os módulos vão avançando, você vai aprofundando cada vez mais. Então, se você já tem experiência, vai somar aí muito esse curso pra você. Marcos, sou logista, quero dar um suporte melhor pros meus clientes. Eu quero fazer manutenção na casa do meu cliente. Com esse curso, eu vou ter essa base? Você vai ter essa base, sim. E uma vez comprado o curso, o curso tá sempre disponível pra você. E interessante, esporadicamente, eu subo vídeos exclusivos pra quem é assinante lá. E, recentemente, eu subi um, falando sobre ciclagem natural. Já tem um lá sobre produtos, falando sobre ciclagem, utilizando produtos. E eu falei da forma como eu faço a minha ciclagem natural no aquário. Beleza? Vamos lá. Eu tô falando do acará severo, que é um peixinho também, típico da América do Sul. E é um peixe também, que vive muito bem em pH ácido, neutro e alcalino. Por exemplo, já vi peixes severo em pH 7.2, 7.4. Lembrando que é uma margem mínima na alcalinidade. Não é uma água muito alcalina. E você pode ter ele em pH 6.5, 7, 7.2. O meu está em pH 7. Beleza? E aí, quando você para pra olhar, temperatura, 28 graus. É um ciclídeo onívoro que tem dimorfismo sexual. Um macho, ele é muito mais colorido, né, vistoso do que é fêmea. Por exemplo, você vai encontrar severo gold e o severo verde. O meu caso aqui é o gold. É uma fêmea. O macho, geralmente, o gold, ele é mais avermelhado. Você consegue reproduzir esse peixe em cativeiro? Sim, e até com certa facilidade. Eu encontro o severo de 15 centímetros, de 20 centímetros, até de 25 centímetros, eu já vi severos bem grandes. E o preço varia. Esse meu severo, eu paguei 20 reais ou 25, mas você encontra de 15, de 35. Vai depender do tamanho e vai depender se é o gold ou se é o green, se é o severo verde. Beleza? Então, olha só. Tamanho, já sabe. Varia aí de 15 a 20 centímetros. pH, você pode pegar ele aí de ácido, alcalino, mas vamos botar uma margem legal para você não se perder ali de 7.4, aí até 5.8, não tem problema, mas não é para você ficar oscilando. Inicie o teu aquário no pH e mantém. Beleza? Isso é muito importante. Um ponto muito importante também é o seguinte, quando eu falo, ah, o pH, eu posso botar esse peixe em pH 7.2. Aí você vai na loja, esse peixe está em pH 5.8. Você não vai poder pegar esse peixe que está condicionado há muito tempo ali e jogar nessa diferença brutal de pH. Você vai ter que aclimatar até equilibrar ali para você reproduzir ele bem. E aí você vai ter que olhar para o seu peixe ao longo do dia para ver se está tendo algum tipo de estresse fisiológico. O que é o estresse fisiológico? Esse estresse fisiológico pode ser causado por mudança de pH, mudança de temperatura e mudança de dureza, onde o peixe prejudica seu processo digestivo, tem uma queda imunológica. Agora, como é que você vai saber se ele está bem? Simples. O peixe não está assustado, não está se escondendo, não está comendo, não está com um comportamento normal, ele dificilmente vai estar apresentando um estresse na dadeira aberta é um sentindo que ele está bem. Agora, introduzir um peixe, o peixe está dois dias fechado, amuado, não come pálido, aí não é legal. Então, ele sentiu essa mudança. E é um peixe também bem pacífico de se ter no aquário. Não é que ele não vai disputar um território ali, mas você consegue ter severo com bandeira, com papagaio, com raminésia, com cubicepsis, com joia, com Jack Demp, está aqui no meu aquário mostrando para vocês. Volto a dizer, você tem que ter paciência, observar, ele está com um brinterro aqui, e ele não apanha. E ela é tão danadinha que ela às vezes toma as porradinhas daquele joia lá de trás. Sabe por quê? Não é porque ele quer bater nela, é porque ela quer reproduzir com ele, aí ele espantou ela. Então, ela fica cortejando ele, mas como são espécies diferentes, cortejos diferentes, dança diferente do piscial, coloração diferente, acaba que ele não tem tanto interesse por ela, mas ela, por algum motivo, se sente ali e tenta fazer a corte e ele espanta ela. Fora isso, não tem problema nenhum no meu aquário. Beleza? Então, é um peixe que eu indico para vocês também, que você não vai ter problema de perseguição, de morte, tanto é que ele está aqui. Pode botar com bandeira, com peixe amazônico, com peixe americano, como está aqui, que você vai ter sucesso. Beleza? Vou deixar o link do curso Aquarista de Sucesso na descrição. Ativa o sininho para receber a notificação. Vamos que vamos e sem mistério neles. Fui!